Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje eu tô aqui para fazer a segunda versão do vídeo de melhores visores do Samsung Galaxy Watch Active. Eu separei aí alguns modelinhos para mostrar para vocês e de todos esses modelinhos só um deles é pago, mas vale a pena pagar por ele e é baratinho, também é muito caro. Vocês sabem que eu gosto de estar sempre mudando os visores do meu relógio e aí eu selecionei os que eu achei mais legais para mostrar aqui para vocês e eu vou deixar aqui embaixo todos os links para download. Então bora lá conferir? Esse vídeo, provavelmente vocês vão perceber que ele está com a iluminação um pouco diferente, mas eu descobri que se eu fizer o vídeo sem o ring light, sem a iluminação artificial, vamos dizer assim, vocês conseguem visualizar melhor o visor do relógio. Por isso então que eu tirei. Então esse vídeo talvez ele não fique aí com uma iluminação tão legal quanto a dos outros vídeos, mas para esse objetivo que eu tô aqui de mostrar o relógio para vocês, ele realmente é melhor. Então vamos lá, o primeiro que eu separei para vocês é esse visor aqui que é maravilhoso, gente, todo colorido. Olha que coisa mais linda! Vocês estão vendo? Bate um pouquinho de brilho, né? Porque essa tela, a tela do relógio, ela é com brilho. Então deixa eu falar para vocês, ó, em cima ele marca a sua, seu batimento cardíaco. Do lado o número de andares que você subiu, embaixo o número de passos e embaixo também a bateria do celular. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, o que eu tô falando. Aqui, ó, batimento cardíaco, andares que você subiu, bateria do celular e aqui o número de passos que você deu aqui no meio. Quilômetros que você andou, tá vendo? Aqui então o horário, o dia e a data. Gente, ele é muito bonito porque ele é bem coloridão, assim, eu acho que dá um visual massa. E, bom, como eu falei para vocês, o meu Samsung, ele é a primeira versão, né? Já tem o Samsung Galaxy Watch Active 2. Então, assim, o meu celular, o meu relógio, ele acabou sendo atualizado. Então, agora, se eu quiser, ele aparece assim, ó, tipo, digamos que eu tenho o celular aqui, né, aceso. Aí, eu não quero que ele fique, assim, bateria, não quero que ele fique aceso, então eu faço assim e ele apaga. Pera aí, não apagou porque eu cliquei sem querer aqui na mensagem que chegou no WhatsApp. Aí, tipo, eu tapo a tela e ele apaga, só que agora ele não apaga, vamos dizer assim. Ele reduz a luminosidade e em alguns modelos ele traz até uma nova versão de relógio. Então, nesse caso aqui, ó, ele fica assim, mais apagadinho. Ó, vou acender para vocês verem como ele ficaria sem estar bloqueado. Tá vendo que ele domina mais? Então, ele fica um pouquinho mais apagadinho. Eu acho esse modelo lindo, ele é bem colorido e eu acho ele bem moderno. Bem legal, gosto bastante mesmo. Gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Com esse vídeo, né, eu estou falando aqui de relógio e tal, muitos de vocês me perguntam, vão lá no direct do Instagram e perguntar se você não me conhece. Segue lá, arroba Desaniversário de Vale a Pena. E lá no meu direct vocês perguntam muito, Ju, teus vídeos são gravados com o celular? Sim, são gravados com o S10 Plus. Eu normalmente gravo com o microfone de lapela. Hoje eu não estou gravando com o microfone de lapela, tive um probleminha. Então, eu estou gravando exatamente só com o celular. Eu não estou com o Ring Light. Então, realmente a iluminação, a imagem que vocês estão vendo é essa. Eu não estou gravando com o microfone, então o som, o áudio é esse. E é legal aí para vocês que estão na dúvida se querem comprar um S10 Plus ou não. Vale muito a pena. Eu tenho tudo nesse celular. Agora então, vamos para a segunda versão. Uma dica aí, ó. Se você não sabe mudar o visor sem ser pelo aplicativo, dá para fazer pelo celular, ó. Pelo relógio. Então, você pressiona o seu dedinho aqui. E aí você arrasta para o lado e escolhe os visores que você quiser. Então, agora eu vou escolher esse visor aqui. Gente, olha que coisa mais fofinha, guys. Mas, peraí, deixa eu focar nele. Preciso botar ele na frente do meu rosto, porque senão não vai focar. Eu acho ele lindo. Uma das coisas que eu mais gosto nele, que são essas listrinhas que vão passando. Eu acho que isso é muito legal. E olha que maneiro. O descanso de tela dele. É muito bonito, né? Só que esse relógio, ele é analógico. Então, se você não entende aí muito de relógios analógicos, se você gosta mais digital, pode ter um pouquinho de problema, um pouquinho de dificuldade. Mas eu acho ele lindo, lindo, lindo. Essa bolinha aqui laranja é uma notificação. Então, deixa eu tirar. Na verdade, não faz parte do visual do mostrador, né? Mas é muito bonitinho. Eu acho ele muito maneiro. Gosto bastante e uso bastante. Agora vamos para o próximo modelo, então. Eu separei para vocês. Peraí que eu não estou conseguindo mudar, guys. Ah, foi. Cara, esse aqui é muito fofinho. É muito fofinho. Que é o Smile. Bonitinho, né, guys? E o que eu acho mais legal nele é que, assim, se a bateria está na metade, o sorrisinho dele fica assim, retinho. Não fica, tipo, sorrindo. Fica reto. E se a bateria está ruim, ele fica triste. Cara, é muito legal. O visor dele ali, o descanso de tela dele, não é tão interessante. É vasquinho, né? Só um reloginho normal. Mas eu acho ele muito bonitinho. Ele é, sei lá, diferente. Gosto, gosto bastante dele. E uso bastante também. Agora vamos, então, para o próximo, meninas. E se vocês vão curtir, eu separei umas coisas, assim, bem coloridonas e tal. Porque me chamaram a atenção. E eu selecionei esse aqui, que eu achei ele muito bonito. Deixa só ele carregar, atualizar. Pronto. Se atualizou. Olha que lindo. Bem colorido. E o que eu acho bem interessante nesse, é que os segundos, eles vão passando aqui. Vocês estão vendo, ó? Eu acho muito legal. Pera aí, deixa eu acendê-lo. Olha que lindo. Assim, ele não dá nenhuma informação, tipo, muito... Ah, nossa, quantos, sei lá, andares eu subi, quantos quilômetros eu andei. Ele não dá. Ele é realmente um relógio. Mas eu acho que ele é bem bonito e ele é bem colorido. E essas cores, elas vão mudando conforme o dia. Então, tem hora que você vai chegar ali, vai estar tudo bem rosinha, tudo bem lilás ou tudo bem azul. Ele vai mudando conforme o horário. Eu acho muito bacana, muito bonito. Porém, o descanso dele de tela é normalzão, igual o do... O do smile, né? Do sorrisinho ali. Eu acho que, na verdade, isso aqui deve ser o descanso de tela padrão do relógio, né? Agora, vamos para o outro, então. Vamos lá, guys, vamos lá. Qual foi o outro que eu separei aqui para vocês? Para os apaixonados por café, eu selecionei aqui um bem bonitinho. Mas também ele é sistema analógico. Mas eu acho legal, acho diferentão. Ó, então ele é... Achei que nem é do café. Cada horário aqui é o grão. Ó, o descanso dele de tela é normal, né? Igual os outros. Ali mostra o horário, então são 11 horas. E ali ele mostra os minutos. 11 horas e... 20. É porque o celular para mim está ao contrário na tela, né? São 11 horas e 20, é isso? É, vai dar 11 horas e 20, 11 e 18, por aí. Bem bonitinho, mas também super básico. Não tem outras, assim, informações como tem aquele mais completo, que é o primeiro, né? Tudo gratuito. Eu vou deixar o que é pago para o final. Mas vale a pena, guys, porque é lindo, viu? Tem alguns outros modelos aqui que eu gosto bastante, vou mostrar para vocês. Mas que também são mais básicos. Ó, esse aqui eu acho bem legal, ele é coloridão e tal. Ele é em tons de rosa, roxinho, também analógico. Mas eu acho ele bem bonito. No entanto, também não tem nada, assim, de muito relevante. Ele mostra a data e o horário. E esse aqui é o descansinho de tela dele, que é bem bonitão também. E agora vamos para o próximo, né, meninas? Mais um, mais um, mais um. Vamos ver o que eu vou escolher aqui para vocês. Ai, guys, eu fiquei bastante tempo selecionando isso, viu? Esse aqui é bem diferente. Ele é... Sabe aquele joguinho que tinha uma barrinha embaixo e a bolinha ia para cima e ia quebrando os quadradinhos coloridos? Então, esse aqui é um joguinho. Só que assim, eu sei não bem se era para vocês, mas eu nunca usei. Mas eu baixei aqui para mostrar para vocês, porque eu achei ele interessante. No entanto, eu acho que deve consumir muita bateria, tá? Que é esse aqui, ó. Então, ao mesmo tempo que ele é um mostrador, ele é um jogador. Vocês estão... um joguinho. Vocês estão vendo que a bolinha está batendo ali, né? E dá para você jogar também. Só que aí, para você jogar, você precisa fazer o download. E aí, ele custa R$3. Então, eu não quis dar hoje, porque, sendo bem sincera, assim, não era do meu interesse. Mas estou mostrando para vocês, porque eu acho diferentão. E ele é bonito, assim. Visualmente, ele é bem bonito. E quando ele... Ele desliga, ó. Bonito, né? Achei legal, achei diferente. Então, se você curtir, fica uma dica interessante para você. Agora, vamos para o próximo. Que eu selecionei também, que eu gostei muito. Cara, eu sou louca. Eu fico procurando esse tipo de coisa lá, porque eu gosto. Eu gosto bastante, guys. Deixa eu ver, peraí. Não! Quase que eu desliguei o celular, gente. O relógio, me confundi aqui. Eu ainda me confundo um pouco nesses botões, para ser bem sincera para vocês, tá? Sincera real. Às vezes, eu me confundo. Peraí, peraí. Pronto, já voltou ao normal. Agora, eu vou escolher... Então, eu escolhi esse aqui de pizza. Também analógico, mas, assim, eu achei o fundo dele bonito. São várias pizzazinhas. Super simples. É mais um background mesmo. Mas, eu achei legal. Gostei. Ali em cima, ele indica a bateria. Ela já está com 27%. Muita gente me pergunta como é a bateria. Cara, é ruim. Dura um dia, um dia e meio. Não é boa. Eu... A minha professora, minha personal de academia, ela tem o relógio da Echo e ela me diz que o dela dura, em média, uma semana. Então, assim, pô, fiquei bem decepcionada pensando, cara, um dia só. Mas, enfim, né? Eu gosto muito dele, porém, realmente, a bateria é bem decepcionante. Bem decepcionante mesmo. Tem esse aqui que é bonitinho, que é de espaço. E ele mostra em cima a porcentagem da bateria, a data, o horário. E lá embaixo, ele mostra o seu batimento cardíaco e o seu número de passos durante o dia. Aqui embaixo, ó. Pera aí. Aqui embaixo, então, ele mostra os seus passos, os seus batimentos cardíacos e ali em cima as outras informações. E é bonitinho porque tem um astronautinha aqui. Eu acho bem legal esse. Mas também consome bastante bateria, tá, guys? E o descansinho dele de tela é assim. Você também pode tirar esse descanso de tela, tá? Não é uma necessidade, até porque ele consome mais bateria do relógio. Mas eu deixo porque eu gosto. Mas dá pra tirar também e aí dá mais uma economizada na bateria. Tem mais três, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu gostei bastante desse aqui. Também analógico, basicão. Mas eu achei ele bonito. Visualmente, ele é bonito, é diferente. Porém, eu não gosto muito quando os relógios deixam essa barra preta grandona aqui ao redor, sabe? Porque, querendo ou não, isso aqui, ele meio que não faz parte da tela do relógio. Essa parte mais preta, né? A tela do relógio, ela é mais aquele círculo ali. Então, quando é um mostrador que é bem, com uma cor clara, acaba evidenciando maior essa parte que não é utilizada. Não sei porquê. Não sei porquê que eles não estenderam a tela até ali, né? Mas, enfim. Eu acabo não gostando muito. Prefiro usar uns que tem um fundo mais escuro. Que dão uma disfarçadinha. Mas eu sei que eu achei bem bonito. Pra quem curte aí tom de rosa, tom de roxinho. Eu acho legal. Acho que dependendo da roupa que a gente usa, dá pra gente ir mudando, né? Se você tá com uma roupa em tom de azul, bota aquele de listrinha. Se você tá com uma roupa mais rosa, coloca esse. Eu gosto muito de brincar com os visores por causa disso. Agora eu vou pro penúltimo. É isso? Se eu conferir, tô passando aqui. Penúltimo. Como o meu relógio é rosé, eu baixei essa versão aqui. Mas tem outras cores, tá? Tem prata, tem dourado. E tem preto, se eu não me engano. Ah, não lembro. Mas eu baixei essa daqui porque eu achei bem bonita. Então ele é diferentão, né? Analógico também, mas ali ele mostra a data. E aqui embaixo, como vocês podem ver, ó. O minuto. Então ele mistura ali analógico com digital. E ali embaixo tá escrito em inglês, né? Sunday February 9. É isso? Sunday February 9. Que é domingo 9 de fevereiro. Então ele é assim mesmo em inglês. Mas eu achei ele bem bonito. Não sei porquê... Ah, não sei porquê não. Eu achei que tava parado, mas não tá, ó. Vocês tão vendo que o segundo ele vai andando rapidão ali, né? Achei massa. Achei legal. E esse aqui, ó. Quando ele fica no descanso de tela, daí ele marca realmente a hora e o minuto. E quando ele tá ligadinho, ele marca a hora e o segundo. E aí o minuto ele tá ali embaixo, né? 25. Achei bem legal. Bem legal mesmo. Bonito, né? Diferente, assim. Eu acho que, tipo, combina com o design do relógio e tal. Que é tudo rosê. Eu achei massa. Achei moderno. E agora, então, vamos pro último. Que também é rosê. Ó, e é meu favorito, guys. É meu favorito real, assim. Nossa, eu tô olhando meu cabelo agora. Tá deplorável, né? É porque, assim, tá calor aqui onde eu tô gravando. E eu não tenho como ligar o ventilador. Eu não tenho como ligar o ar-condicionado. Porque, enfim, faz barulho, né? Então, enfim. Esse que eu baixei, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de fundos escuros. Porque eu acho que disfarça essa borda do relógio. E aí eu baixei esse, que é uma Galáxia. Rose Golds. E ele é muito bonito. Esse aqui foi pago. Então, funciona assim. Você faz o teste. Deixa eu limpar enquanto isso. Você faz o teste, que dura um dia. Depois desse teste, se você quiser continuar usando, você paga 5 reais. Ou seja, não é caro, né? Gai 5 reais. É descontado lá no seu cartão de crédito. E é 5 reais mesmo. Eu comprei. Porém, você não tem como comprar direto. Você tem que fazer o teste pra depois comprar. Você não vai achar o link de compra dele direto. Tá? Eu procurei bastante. Pensei, cara, eu preciso saber quanto é que é. Porque eu vou baixar o teste. Daqui a pouco eu me apaixono e é tipo 20 reais. Eu não vou comprar, né? Mas aí 5 pila. Então 5 pila é ok, né? Bom, e é esse aqui, guys. Olha que coisa mais linda. O problema é que dá um pouquinho de brilho, né? Mas pra vocês terem uma noção. E eles vão se mexendo. Então lá em cima vocês estão vendo que tem um meteoro, que são em segundos. O avião é o... Peraí, deixa eu acender. O avião é a hora e lá embaixo o satélite é o minuto. Assim, ele não é muito fácil de visualizar. Mas eu acho ele visualmente muito bonito. E quando ele bloqueia, ele continua mostrando só que menos. Olha que detalhe bonito. Ele não mostra mais só aqueles pontos, só os principais, né? O de 12, o de 3, o de 6 e o de 9. É isso? Já não lembro mais, mas acho que é. E aí o segundo para de passar, né? Fica só o relógio e o satélite. Cara, eu acho ele lindo, assim. Eu fico olhando pra ele, eu fico viajando. Isso aqui de noite, gente, vocês não tem noção. É maravilhoso. Olha só. Cara, é muito bonito. Vale a pena você pagar 5 reais por esse visor, porque é maravilhoso. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso segundo vídeo. Com os visores do Samsung Galaxy Watch Active. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar saber. Pode ser também sobre o meu celular, sobre o meu relógio. Cara, eu gosto muito. Confesso pra vocês que eu tô bem apaixonada aí pela Samsung. E tem se demonstrado uma ótima marca. Não me arrependi em nenhum segundo de ter trocado o meu celular, o meu iPhone, por um Samsung Galaxy S10 Plus. E confesso pra vocês aí que eu tô de olho no Note, hein? Tô terminando de pegar minha parcelinha. Eu acho que esse mês é a minha última parcelinha. Fiz em 10 vezes sem juros. Graças a Deus, tá acabando. E aí eu vou ficar um pouquinho mais de tempo com ele, mas tô bem afim de trocar pelo Note, porque o Note tem a canetinha, né? Isso aí, cresceu um pouquinho os meus olhos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, então, do nosso vídeo. Ah não, peraí, se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Poxa, gente, se inscreve no canal, hein? Eu vejo um monte de gente que visualiza, comenta, mas não se inscreve no canal, me ajuda, guys. Me ajuda, porque quando vocês se inscrevem, isso me ajuda muito, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!